Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Cozinhando com Nani Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de maracujá com chocolate Anotem aí os ingredientes Para o pudim de chocolate vocês vão precisar de uma lata de leite condensado Uma caixa de creme de leite Uma xícara de chá de leite Meia xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau Um sachê de gelatina em color sem sabor E 5 colheres de sopa de água Hidrate a gelatina nas 5 colheres de sopa de água Misture Olha como que ela fica Agora eu vou levar no microondas por 15 segundos Quem não tiver o microondas pode levar em banho-maria Não tem problema Já dissolvi a gelatina Agora eu vou deixar ela aqui reservada Adicione no liquidificador o leite O creme de leite O leite condensado A gelatina em color sem sabor dissolvida E o chocolate em pó Tampe e bata essa mistura por 2 minutos Vamos lá? Prontinho Aqui eu tenho a minha forma Eu untei ela com um pouquinho de óleo Então eu vou colocar o pudim de chocolate aqui na forma E leve na geladeira por 30 minutos Nosso pudim de chocolate já está bem firme Agora eu vou fazer o pudim de maracujá com vocês Para o pudim de maracujá Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado 1 caixa de creme de leite 1 xícara de chá de suco concentrado de maracujá 1 xícara de chá de leite 1 sachê de gelatina em color sem sabor E 5 colheres de sopa de água Hidrate a gelatina nas 5 colheres de sopa de água Misture Olha como que ela fica Agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria Não tem problema Já dissolvi a gelatina Agora eu vou deixar ela aqui reservada Adicione no liquidificador o creme de leite O leite O suco concentrado de maracujá A gelatina em color sem sabor dissolvida E o leite condensado Tampe e bata essa mistura por 2 minutos Vamos lá? Prontinho Coloque o pudim de maracujá por cima do pudim de chocolate Acerta direitinho Cubra com papel alumínio E leve na geladeira por no mínimo 6 horas Ou de preferência de um dia para o outro Assim que passar esse tempo Eu volto aqui com vocês Nosso pudim já gelou Agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com o prato Olha isso Olha isso pessoal Que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Um pedacinho Olha isso Que delícia Mais um pedacinho Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo Com seus amigos Nas redes sociais E ativem o sininho Assim você não perderá O meu próximo vídeo Beijo E ativem o sininho E ativem o sininho E ativem o sininho Você tem청i até o sininho